Música Nesta quarta-feira a Câmara Municipal de João Pessoa realizou sessão ordinária. O vereador Marcos Henriques fez uma homenagem ao assessor parlamentar Drauzio Macedo. Ele morreu na última quarta-feira, dia 2 de dezembro, de Covid-19. O Drauzio foi um assessor que honrou o nosso mandato, ajudou muito a fazer desse nosso mandato um mandato com bastante credibilidade e bastante participativo. Ele foi uma pessoa que dialogou muito aqui na Câmara, foi uma pessoa que cuidou com muito zelo do nosso mandato e infelizmente foi acometido pelo Covid-19 e veio a falecer. E não poderia aqui deixar de fazer esse pequeno gesto de homenagem, agradecer a família por toda essa ação e por toda essa participação que ele teve junto conosco na construção do mandato e dizer que ele vai fazer muita falta. O vereador Milanês Neto trouxe à tribuna a situação do Hotel Tambaú. Ele quer respostas do governo do estado. Eu trouxe um tema que eu acho que a cidade precisa discutir. É o Hotel Tambaú. A gente está vendo o Hotel Tambaú chegando a ruínas, passível de uma possível invasão de moradores que não tenham moradia garantida na cidade de João Pessoa. E se aquele hotel, é importante ser lembrado, que ele foi construído pelo governo do estado, à época o governador João Agrippino, que aquele hotel foi dado de sessão a um privado, mas que nesse contrato de sessão tem várias formas de a gente poder fazer uma cobrança mais dura ou até mesmo devolver aquele hotel para ser administrado pelo estado até um possível leilão, até um possível retorno a um privado. O que a gente não pode é assistir um maior cartão postal de João Pessoa, do estado da Paraíba, está sendo delapidado, destruído, apenas com quatro servidores sem salários e os poderes públicos estarem olhando com olhar complacente e conivente, sem providência nenhuma a ser tomada. E nesta quarta-feira, os vereadores da Comissão Permanente de Constituição e Justiça se reuniram. Os vereadores discutiram os diversos projetos que vêm sendo analisados por eles ao longo da semana. E durante a pandemia, a Câmara Municipal de João Pessoa continuou realizando os serviços, só que de forma remota. O coral da Câmara, formado por servidores, também continuou com as atividades. Claro, online, os encontros, os ensaios, produziram também vídeos que foram exibidos nas redes sociais, nas datas festivas. Agora que todo mundo se prepara para esse período natalino, o coral traz uma mensagem de esperança para 2021. A maestrina Socorro Estrela apresenta para a gente agora mais um vídeo do coral. O coral Antônio Leite de Figueiredo, que já tem 15 anos. Nós encerramos o plantão de hoje com o coral da Câmara. Veja. Estamos aqui para desejar a todos um feliz Natal, um ano novo, com muita saúde, com muitas realizações, já que tivemos um ano bastante difícil. Mas o coral Antônio Leite de Figueiredo, aqui da Câmara Municipal de João Pessoa, trabalhou de forma remota e fizemos um jingle de Natal. E é ele que nós vamos apresentar para vocês agora. Chegou o Natal. Feliz Natal a todos. Chegou o Natal e você nem notou Jesus nasceu e você nem percebeu Eu não lhe culpo, hoje a vida é uma correria Muito trabalho, pouca poesia É tanta luta para pouco amor O tempo passa, você sem graça vai se achando velho O que era lindo já não é tão belo O que era sonho já se acabou Mas veja bem, você não pode ficar assim Vem um parado achando que é o fim Abra as portas de sua casa e de seu coração Dê um sorriso, abrace seu irmão Fique feliz porque hoje é Natal Abra as portas de sua casa e de seu coração Dê um sorriso, abrace seu irmão Fique feliz porque hoje é Natal 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 Fique feliz porque hoje é Natal